Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então, Jesus disse, logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar esta gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Duas bonitas lições para nós começarmos esta nova semana, depois de termos celebrado ontem o dia dos pais. Nós aprendemos a seguir Jesus, sabendo que ele nos anuncia com toda clareza a realidade da sua morte e posterior ressurreição. Seguir a Jesus é aceitar participar da sua vida, daquilo que aconteceu com ele e transformar também toda a nossa existência neste segmento de Jesus que passa da morte para a vida. A segunda lição é que nós cristãos participamos da sociedade. Com muita clareza, nós também pagamos impostos, nós cumprimos os deveres como cidadãos. No entanto, nós temos que experimentar a grande liberdade dos filhos de Deus. E na liberdade que é dos filhos de Deus, nós somos convidados a viver tudo o que é normal de um cidadão ou de uma cidadã, mas ao mesmo tempo, cumprir a nossa obrigação principal, que é escolher Deus e seguir a sua palavra, algo que supera todas as leis e todos os costumes de qualquer sociedade. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto